E na manhã de sábado, dia 8, por volta de 10 horas da manhã, um funcionário público de Guaxupé chegou em sua residência no recreio dos Bandeirantes, quando dois homens o chamaram no portão. Ao verificar do que se tratava, o funcionário foi rendido por um dos homens que estava com uma arma de fogo. A dupla usava máscara de proteção respiratória. Dentro da casa, os bandidos exigiram dinheiro para irem embora, segundo o que disse o funcionário e fez imediatamente dois piques de R$ 2.000 e R$ 3.000. Após a transferência do dinheiro, a vítima foi amarrada na cozinha e os bandidos fugiram levando seu celular. Passado algum tempo, a vítima conseguiu se desamarrar e pedir ajuda da Polícia Militar, que iniciou o rastreamento para encontrar os ladrões. a fila dos piques desta vez.